Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou te mostrar como realizar um cancelamento de um agendamento Pix no app do Banco Itaú. Agendou, se arrependeu, hoje você saberá como desfazer essa ação. Bem simples, fácil, procedimento, atualizado. Então se você já ficou interessado àquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem pessoal, bem simples e fácil. Primeiramente você vai logar no app do Itaú, procedimento padrão, cena eletrônica. E na tela inicial do app do Itaú, você vai localizar a opção Pix. Adiante na tela Pix, pagamentos instantâneos, deslize para a parte inferior até localizar a opção Extrato Pix. Toque nesta opção para avançar. Em seguida, em Extrato Pix, observe aqui em lançamentos futuros. E logo abaixo aparecerá os agendamentos Pix que você tenha feito. Selecione aquele no qual você quer cancelar. O meu só tem um, que é esse aqui de R$1,00 que eu utilizei no vídeo anterior como teste. E agora eu vou cancelá-lo. Basta clicar em cima do agendamento. Em seguida, em detalhes. Confira os detalhes do agendamento. Aqui tem todas as informações, os dados das transações, o nome do favorecido, a inscrição, CPF ou CNPJ e a chave Pix. Basta deslizar para a parte inferior, onde está descrito cancelar agendamento. Em seguida, na tela de revisão, iremos confirmar o cancelamento do agendamento. Verifique as informações e prossiga deslizando para a parte inferior, onde tem um botão alaranjado, confirmar cancelamento. Clique. Em seguida, será requisitado a senha usada no caixa eletrônico. Após concluir a digitação, clique em confirmar. Vale ressaltar que se você esqueceu a senha do cartão, eu já fiz um vídeo específico do que fazer para recuperar. Confere aqui no card e na descrição do vídeo, beleza? Aguarde um instante. E pronto, pessoal. Estamos na tela de efetivação e temos aqui cancelamento realizado com sucesso. E aqui na parte central, caso precise, você tem como enviar o comprovante, certo? E é isso, pessoal. Bem simples, fácil, rápido. Cancelar o agendamento Pix, feito aqui no app do Banco Itaú. Bom, mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários outros vídeos relacionados ao Banco Itaú, bancos digitais, aplicativos de pagamento, finanças, dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado aqui no card e na descrição do vídeo. E aqui na tela final, uma playlist top com diversos assuntos do Banco Itaú. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. Conto com o seu apoio. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau.